E aí, estilo do funk As meninas não aguentam não, caralho Deve estar ouvindo isso aí, tudo mijando o guaraná Não estou te entendendo E aí, estilo do funk E aí, estilo do funk Já ia esquecendo da vinheta, hein Vagabundo E aí, estilo do funk E aí, estilo do funk E aí, estilo do funk E aí, estilo do funk